O Manual de Sobrevivência do Trambique Ensina Quando as coisas vão mal Elas podem piorar Os senhores têm 30 dias para devolver o apartamento Eu sinto muito dizer para vocês, meus amigos Nós vamos ter que trabalhar Quarentão, um chupo carinhoso E com detalhe realmente enlouquecedor Vai chover mulher Tá bom, madame? Tá bom? Socorro! Cara, se matou a coroa! E se a casa cair pra valer Quais são as suas fantasias? Pode esquecer o manual E trate de se virar Cuidar de velha é uma moleza, cara O recomendador quer dar uma voltinha? Demorou, mona? Mamãe! Vai me dizer que você é uma coroa de programa? É um trabalho como outro qualquer Eu tô sentindo Pera aí Eu não tô sentindo nada Chamou um querido Eu aposto Que dentro dessa abóbora aí É uma cinderela louca pra desabrochar Leopoldo Achou que podia fugir de mim? Leopoldo quer matar todo mundo Não existe pecado do lado de baixo Do Equador Vamos fazer o pecado rasgado, suado A todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho Casa da Mãe Joana Volta, volta Depresta aí, rostida Ela tá indo embora Em breve Olha aí, sai de baixo Que eu sou professor